Mais de 90 tribunais brasileiros se reuniram no nono Encontro Nacional do Poder Judiciário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do encontro é estabelecer as metas do Judiciário para o ano que vem. Nessa edição do encontro, o CNJ também divulgou os vencedores do selo Justiça em Números, um prêmio de reconhecimento aos tribunais que investem na excelência da gestão da informação. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, recebeu em nome da corte o prêmio na categoria Diamante, referente ao primeiro lugar. Uma homenagem do CNJ a todos que se empenham para melhorar a prestação de serviço à sociedade brasileira. É uma satisfação enorme estar aqui participando desse encontro nacional, vendo de perto os trabalhos que foram desenvolvidos pelos tribunais de justiça, pelos tribunais superiores, outros tribunais superiores e pelos tribunais federais. Muito bem! Eu sei. Eu quero dar de perto o dia de morto de jantar. Eu vou precisar delocks a história para o turno de jantar. Eu vou me dar de perto! Eu vou te dar de perto! Isso é uma reparação do dia! Eu vou te dar um monte de é um barulho e um barulho! Eu vou te dar um monte de água,